A casa mal assombrada que marcou a infância de muita gente não vai funcionar na abertura do mutirama. O orçamento mais barato para a reforma dela ficou em 600 mil reais, não foi feito. O teleférico também não está apto a rodar, porque faltou um dispositivo de segurança. Esse outro, conhecido como bicho da seda, queimou uma peça na fase de testes. Mas o que realmente vai fazer falta é a montanha russa. Dentro do protocolo de segurança que foi estabelecido, ela tem que ter no mínimo 100 horas de testes. Nós ainda não atingimos essa quantidade de horas de testes. E essas horas são necessárias para que a gente faça os ajustes finais do brinquedo. Então se amanhã ela completar 100 horas, depois do meio dia ela pode começar a funcionar. Os outros 18 brinquedos funcionam normalmente na reabertura do parque, um ano e sete meses depois do fechamento. Todos com laudos técnicos aprovados pelo Ministério Público. Os operadores passaram por curso de segurança e primeiros socorros. Aqui ficava o twister, o brinquedo que em 2017 provocou o acidente com 13 vítimas. Ele virou sucata e o espaço foi transformado numa praça recreativa. Aqui vão ocorrer apresentações artísticas de dança, música, teatro. A torre que despencava do alto também foi desativada porque fez vítimas em um parque em São Paulo. Já a roda gigante não tem problemas, apesar de faltar algumas cabines. Ela vai funcionar? Vai funcionar e com segurança. Vereadoras vistoriaram o parque para confirmar as condições de funcionamento. Inclusive testaram um brinquedo. O brinquedo que a gente testou aqui, a barca está funcionando, está funcionando com segurança, com dois sistemas de segurança, uma trava, que você não tem possibilidade de mexer e um cinto de segurança. Então é uma redundância que na minha opinião é fundamental para garantir aí a diversão das crianças e as famílias que vêm aqui. Muitos homens da Comurgue ainda trabalham na limpeza, pintura e fazem reparos nos banheiros e bebedouros. Você percebe um esforço extremo para que se abra nesse fim de semana. A gente tem trabalhadores ficando aqui até mais tarde, o próprio presidente. A entrada vai ser gratuita até a próxima sexta-feira. Mas não tem lanchonete, viu? Os permissionários não voltaram ainda. Neste fim de semana, food trucks vão vender comida, segundo o presidente, a preço popular. Todos os brinquedos que estiverem funcionando estarão 100, 200, 300% seguros.